A Ana é a minha consultora RinoD e ela me mandou três produtinhos também, gente. Essa daqui é uma bruma finalizadora de maquiagem. Eu amo essa bruma, ela é com extrato de aloe vera e camomila pra acalmar a pele. Eu uso muito a bruma, depois que eu termino a maquiagem, eu sempre dou uma espirrada assim pra tirar aquele efeito de pó que fica na pele, aquela coisa carregada de pó. Então a bruma, ela serve pra fazer a maquiagem assentar melhor na pele, fica lindo. Essa daqui é da RinoD, tem essa versão mate e tem a versão com brilho também, agora pro verão fica lindo. Ela tem uma hidratação prolongada e também é dermatologicamente testado. Eu adorei também, conheci os produtos da RinoD com a Ana e me apaixonei, gente, de verdade. Outro produtinho que eu escolhi com ela foi esse daqui, ele é um Age Control Night Tratament, não sei nem falar em inglês, mas ele é um tratamento noturno anti-idade. Ele é um gel creme facial concentrado noturno, então olha só, ele é assim ó, verdinho. Um cheiro muito gostoso, super leve, mas muito gostoso assim, um cheiro de creme que te abraça, que te cuida, sabe? Não sei explicar, como eu falei, eu não sou boa pra explicar cheiros, mas eu amei o cheirinho desse hidratante aqui. Eu uso à noite, né, porque ele é um hidratante noturno e ele é uma anti-idade muito potente também. Gente, amei. Gente, estou a louca dos perfumes. Eu tô uma tummy muito cheirosa nesse 2020, viu? Se deu tudo errado, eu continuo cheirosa, isso que importa. Gente, esse daqui é o perfume Dazzle e ele é a linha vermelha dele, né? Não tem outro nome aqui, apenas a marca, né, a linha dele que é Dazzle e ele é da Rinode também. Atrás também ele não tem nada, ó. Então não tem como eu falar pra vocês outro nome, mas é essa embalagem vermelha dele aqui. E lá vou eu tentar decifrar mais um cheiro. Ele é muito gostoso, muito, muito, muito gostoso. Serve? Ele não é muito doce, não, tá, gente? Ele tem já mais uma pegada mais floral, assim. Gosto muito. Ele não é atalcado, tá bom, gente? Como eu falei, alguns são. Esse daqui não é atalcado. Tem uma pegada mais floral, algo mais leve, assim. Eu amei. Eu acho que eu tenho três ou quatro perfumes Rinode. E esse daqui é um dos meus favoritos. Esse e eu tenho o Dazzle de Champagne também, que é meu favorito. Então os dois que eu tenho dessa linha Dazzle, eu amo. Então se vocês quiserem uma boa opção, se joga. Gente, agora vamos falar da Mary Kay. Sim, temos muitos produtos dessas minhas consultoras maravilhosas. E aí foi a Grazi que me mandou. Ela me mandou três produtos também. Olha só, eu uso muito. Vocês perguntam, Tami, com tanto produto você usa? Gente, isso aqui, acho que em um mês, nem isso eu usei esse tanto. Olha só, esse daqui, tá vendo que é bifásico, né? Mas você chacoalha assim, ó. E aí ele fica uniforme, né? Fica homogêneo. Ele é um demaquilante pra área dos olhos. Eu amo demaquilante bifásico pra área dos olhos. Pra tirar rímel, pra tirar batom mate, que nem esse aqui que é o tomate, ó. Ele é super sequinho. Então, às vezes, é mais difícil de você tirar com sabonete ou com lencinho demaquilante. Então, eu gosto muito de usar bifásica pra tirar tanto rímel, que às vezes é ruim de tirar com demaquilante normal, e batom também. Esse daqui é sem óleo, tá, gente? Ele é um removedor pra área dos olhos. Eu amo ele. Teve gente que me falou que ele saiu da revista. Mas eu encomendei pela revista. Então, eu não sei dizer pra vocês se ele ainda está, né, em comércio, sendo comercializado ou não. Tomara que sim, porque ele é maravilhoso. Outro produtinho, gente, é essa solução noturna da Time Wise. Ele é muito bom, gente. Olha que gracinha que é esse frasco, gente. Eu amei. Ele é muito bonitinho. Tem várias bolinhas dentro, assim. Enfim, gente, achei simplesmente fofo. Ele é uma solução noturna. Ele é tipo uma antidade mesmo, pra você usar à noite. E outro produtinho da Mary Kay também é esse blush aqui deles. Esse daqui, gente, é o blush Shy Blush. Não sei se vocês conseguem ler, mas tá escrito aqui, Shy Blush. Ele tem uma cor linda, super perolado. Olha só que bonito. Super perolado, gente. Tô tentando espiar aqui, ó, pra ver se tá focando pra vocês. É uma cor muito, muito bonita, gente. Fica lindo no rosto. É, assim, uma das cores que é super parecido com aquele blush que eu vou deixar aqui. Uma foto pra vocês do Papadon Peach, da Too Faced, que é cento e poucos reais aquele. E esse daqui, gente, se eu não me engano, é 34 reais. E a cor deles é super parecida. Então, fica aí uma dica pra vocês. Gente, vou mostrar pra vocês o que a Su me mandou da Eudora. Essa parte da linha da Nina, né? Porque falta ainda a paleta, falta o primer. Mas ela me mandou quatro produtos da linha da Nina Secrets. Olha que incrível. Vou mostrar pra vocês, então. Essa daqui, gente, é a esponjinha dela. E todo mundo tá achando melhor do que a esponjinha da Mari Saad, que até então é a mais queridinha do Brasil. Essa da Nina, gente, é simplesmente maravilhosa. Ela tá um pouquinho suja desse lado, porque eu já usei, já testei com vocês. E ela é muito macia mesmo, gente. Muito gostosa de usar. Tem esse corte aqui, ó, que fica ideal pra passar a base assim no rosto. Simplesmente maravilhosa. Já usei, já amei. Outro produto que é o que eu mais tava doida... Como vocês podem perceber, eu gosto de base. Só nesse vídeo eu acho que a gente tem quatro. Mais uma. Eu amo muito essa base aqui. É a Hydra Glow, de ácido hialurônico. É uma base líquida da Nina Secrets. Gente, ela é assim, ó. Ela não é líquida, tá vendo? Não vou derrubar, mas ela não é líquida. Ela tem esse formato de bisnaga, o que é bom, porque fica virado pra baixo. Então, quando a base vai acabando, o produto vai descendo, sabe? Às vezes, aquelas opções de pump, você não consegue usar todo o produto até o final. Porque acaba ficando agarrado no corpinho. E esse formato, não. Esse formato, a base vai descendo, você usa até o final. Eu gostei muito, muito, muito. Tenho que fazer resenha pra vocês lá no perfil. Fiquei devendo resenha dessa base. Mas ela é maravilhosa. Uma das minhas favoritas desse ano, com certeza. Outro produto, gente, é esse daqui. Eu já usei. Eu acho que eu não usei em vídeo com vocês, gente. Mas eu acho que eu já testei lá no Insta. Então, como eu falei, gente. Ou você me segue lá no Insta, ou você vai ficar por fora das novidades. E esse daqui é o batom Skinny Matte Nina Secrets. A cor dele, gente, é a cor Terracota Orquídea. Ele tem uma cor muito bonita, muito bonita. Ó. Ele é mais puxado, assim, pra uma cor tipo telha. Uma cor mais, assim, mais puxado pra um laranja escuro. Mas ele é muito bonito, gente. É, assim, a cor que eu mais achei bonita de todas que a Nina lançou. Por isso que eu escolhi essa daqui. E outro produtinho que eu escolhi, gente, é esse balmezinho aqui, também, da Nina. Só que o único problema é que ele é muito sensível. Então, esses dias estava muito calor. E aí, eu fui usar ele. Ele estava meio mole, de calor mesmo. Ele acabou até ficando marcadinho aqui, ó. Conseguem olhar? Tá vendo que ele ficou marcadinho? Porque eu abri ele até aqui e fui passar. Quando eu fui passar, ele encostou aqui na paredinha do batom. Ficou marcado. Graças a Deus, não quebrou. Porque eu já quebrei muito produto assim. Esse daqui, ele é na cor laranja Lisboa. E ele é um balmezinho, mas ele não fica escuro assim, tá, gente? Ele é um balmezinho que ele fica... Olha que bonito. Tipo assim, ele fica uma cor muito gracinha. Bem naturalzinha na pele. Gente, então, esses aqui são os produtinhos que eu escolhi da linha da Nina Secrets com a Eudora. Minha mais nova parceira aqui do canal e também do Insta é a Lari. Ela é minha consultora do Boticário e agora também da Avon. Mas os produtinhos Avon ainda não chegaram, né? São pra dezembro. Esses produtos aqui são de novembro. E eu tenho o Boticário pra mostrar pra vocês, que foi a Lari que me mandou. Vou deixar também o link dela, cupom de desconto, tudo aqui embaixo pra vocês. Ela me mandou esse tônico aqui da nova linha do Boticário, né? Que é a Botique. Então, esse daqui é um tônico micelar com pré-bióticos. Ele purifica e protege a pele, como eu falei. Eu sou a louca dos tônicos, gente. Eu amo. É, assim, mais do que água micelar pra mim, o que faz eu sentir a minha pele ainda mais limpa, mais purificada, mais refrescante. E toda essa linha Boticário que eu vou mostrar pra vocês, eles têm tecnologia suíça. Até está aqui, ó, com uma bandeirinha da Suíça, ó. Que eles têm tecnologia suíça. Então, assim, são produtos de altíssima qualidade, gente. De primeira linha mesmo. Outro produto que a Lari também me mandou dessa linha do Botic, né? É esse produto aqui, gente. Ele é um sérum de alta potência para contorno e elasticidade da pele. Também com tecnologia suíça. E aí você abre ele assim, ó. Ele é de conta gotas. E ele absorve super rápido na pele. Uma delícia de usar, gente. Eu tô doida pra completar a linha toda. E esse daqui, então, ele tem peptídeos, lift peptídeos. Super diferentão, né? E ele tem toda essa pegada de vidro, assim, super chique. Gente, amei real. É claro que tinha que ter mais perfume por aqui. Eu fui na casa da minha mãe em setembro, lá em Santa Catarina, lá em Videira. Sim, gente, eu sou de Videira, Santa Catarina. Tudo bom? Gente, esse perfume é simplesmente maravilhoso. Eu... Minha mãe tinha esse perfume. E aí eu fiquei com dó de trazer embora, de roubar. É... Eu falei, mãe, tudo bom? Você gosta muito, assim, desse perfume? Ela falou, gosto muito. Eu falei, ai, que pena, não é mesmo? E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu já escolhi esse produto aqui. Ele é o perfume da Nativa Spa. Ele é o Divine Caviar. Vocês não estão entendendo o cheiro desse negócio. Ai, vocês não estão entendendo. Ai. É muito bom. É cheiro de mulher rica, cheiro de mulher independente, cheiro de mulher milionária. Você passa isso aqui a cada espirrada, cai um milhão na sua conta. Na minha deve ter uns sete agora. Eu não tenho nem palavras pra descrever esse perfume. Quando eu senti no guarda-roupa da minha mãe, eu falei, o quê? Maravilhoso. Com certeza um dos meus perfumes preferidos da vida. E vocês viram que eu tenho muitos. Divine Caviar, da Nativa Spa, do Boticário. Eles, se eu não me engano, eles têm mais produtos. Eles têm, tipo, hidratante e outros produtos da linha. Eu quero tudo, gente. Eu quero tudo desse cheiro. Porque é simplesmente o melhor cheiro do Boticário. É sério. Continuemos na linha de Boticário. Agora quem me enviou foi o Boticário, gente. De novo o Boticário me notou. Eu fico tão feliz quando o Boticário me nota. Tão feliz. Vamos ser amigos pra sempre, Boticário. Por favor. É sério. Eles me mandaram... Mais produtos da linha Boticário. Gente. Calma, deixa eu me recompor. Esse daqui é um gel de limpeza nutritivo da linha Botic. Com vitamina B5. Ele limpa e prepara a pele. Ai, gente. Maravilhoso. Também com tecnologia suíça. Tudo bom. E incrível, gente. Incrível. O cheirinho dele é super suave, tá, gente? Fecha que eu não quero que vaze. Ele é super suave, mas muito gostoso. Você sente o seu rosto com aquela sensação de frescor, de limpo mesmo, sabe? E outro produto que eles também me mandaram foi esse grandão aqui. Que é o ácido hialurônico creme. Tem o ácido hialurônico gel também. Esse daqui é o creme para preenchimento e firmeza. E, gente, quem viu os meus stories testando isso aqui? Não, vocês não estão entendendo. Deixa eu pegar um foco. Pera aí. Vocês não conseguem entender a textura disso aqui. Eu juro que no céu as nuvens devem ser igual a isso. É muito gostoso, gente. Ele é super firme, ó. Tu, 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 não cai. Vocês não estão entendendo a maravilha que é isso daqui. Apaixonadíssima por esse produto. Ácido hialurônico creme. Não testei o gel ainda, mas deve ser maravilhoso. Mas eu prefiro creme do que gel. Então, o Boticário acertou em cheio. E agora, gente, outro produto que o Boticário também me mandou. Na verdade, ele mandou um pra mim e um pro Bruno. Ai, que bonito! Só que o Bruno já tá usando o dele, já tá lá no banheiro dele. Que é, gente, esse daqui. Cof. Tem esse que é o woman, que é a mulher. E tem o man, que é pro Bruno, que é homem. Não é mesmo? E aí, gente, ele é um perfume mais forte. Eu usaria mais à noite, mais num encontro, assim, com o meu boy, sabe? E, engraçado, que eles me mandaram bem quando a gente tava comemorando. Uma data aí, acho que foi... Não me lembro. Ah, eu sei. Quando eles me mandaram isso aqui, foi no dia que era pra ser o nosso casamento. E aí, eles mandaram em dupla. E era como se fosse pra relembrar o primeiro encontro. Essa é a proposta desse perfume com o man, que vem a combinação. Que a proposta dele é relembrar os momentos do primeiro encontro. E aí, agora que eu lembrei, eles mandaram em outubro pra mim. E era bem quando eu ia casar. E tivemos que adiar o nosso casamento. Como você bem sabe, se você for seguidora, aqui você já sabe que adiamos o casamento pro ano que vem. E aí, gente, ficou assim, tudo a ver, né? Coisa de primeiro encontro, coisa assim, com o nosso casamento. Então, amei. O Boticário arrasou. Ainda do Boticário, que o Boticário me ama e não é pouco. Graças a Deus. Brincadeira, gente. Eu recebi, eu achei incrível. É uma base líquida protetora invisível. Com ácido e alurônico. Tem FPS 70. Escudo protetor contra luz UVA e luz azul. Preenche linhas e rugas profundas a partir de 7 dias para uma pele mais lisa e uniforme imediatamente. Ele é uma base em color, como se fosse um primer com protetor solar FPS 70. Só que ele é super leve, gente. Ele é branquinho. E aí você passa, ele fica invisível. Simplesmente maravilhoso. É pra você usar no rosto, às vezes você quer usar só um corretivo, coisa assim. Você passa ele por baixo, ele fica... Deixa a tua pele super lisinha, super uniforme. Você passa o corretivo por cima, fica maravilhoso. Olha que incrível. Três batons que eles me mandaram, gente. Tem o invisível também. Deixa eu abrir aqui. Tem essa cor, que são novas cores, né? Ele é um batom preenchedor com ácido e alurônico da linha Make B, do Boticário. Então tem essa cor aqui, que são cores novas, né? Eles lançaram novas cores pra essa coleção. Eles lançaram o invisível, que seria um hidratante labial. Então esse daqui também. Ele é um batom preenchedor com ácido e alurônico, só que ele é transparente. Ele é ideal pra você usar como balme, como hidratante labial. E aí tem o outro, que é simplesmente maravilhoso. Ele é assim. A cor desse daqui, gente, é Candy Toffee. Então, gente, a cor mais clarinha é a Candy Toffee. E a cor mais escura, já puxado por um vinho, é o Malva Glam, né? Dessa linha da Make B, do Boticário. Então, o Boticário, muito, muito, muito obrigada por me enviar. Eu amei. Recebi, gente, da Vitória Andrade, três produtos também, pra eu testar esse mês. Esse iluminador aqui, que é o Just Glow, da Mariana Saad. Ele é maravilhoso. Olha isso, gente. Que coisa mais linda esse iluminador. Fica lindo no rosto, maravilhoso. O nome dele é Buquê. O novo lançamento, né, da Mari Saad, de iluminadores. Fiquei super feliz. Outro lançamento é essa base, que é a Candy, da Revlon. A minha na cor 150, também lá da Vitória, tá, gente? É lançamento da Revlon, essa base aqui. Eles já têm outras bases, né, mas essa realmente é novidade. Nesse formato de pump, assim, de cabeça pra baixo também, porque o produto vai descendo. É o formato de base que eu mais gosto. E tem também, gente, ainda da Mari Saad, esse gloss, que é o Lip Gloss. Também novidade da Mari Saad. Ela lançou, acho que, cinco ou quatro cores, né? E esse daqui é o Must Have. Ainda não testei, ele tem um brilhinho, assim, muito bonito na embalagem, né? Ele é um gloss com brilho. Deve ser maravilhoso, ainda não testei. Tô doida pra mostrar pra vocês lá no Insta. Então, muito obrigada, Vitória Andrade, pelos mimos. E aí, gente, eu recebi aqui alguns produtinhos da Amor e Make. E vou mostrar pra vocês. Eu recebi, na verdade, mais dois argila pequenininha, mas eu acabei deixando na outra caixa. Esse daqui é um lenço demaquilante para olhos. Ele remove a maquiagem pesada à prova d'água, da Max Love. Aí eu recebi também, gente, essa máscara facial Everyday de Blueberry. Muito legal, da SP Colors. Também quero testar essas máscaras que você deixa, assim, no rosto. Aquelas que fica inteira, sabe, de tecido. Ela é assim, de Blueberry, com efeito detox e remoção de impurezas. E outra que ela me enviou, gente, é essa gel facial Peel Off. É ouro e argila branca, né? Uma máscara de ouro e argila branca também, lá do pessoal da Amor e Make. E esse daqui, ele auxilia na revitalização facial, clareamento da pele, remoção de cravos para uso externo, claro, né? E aí ele peel off, é quando você passa, assim, aí ele seca e vira como se fosse uma cola, sabe? Quando a gente brincava de cola na escola mesmo, você puxa, assim, ele sai inteiro. Fica muito legal, ele fica meio emborrachado, sabe? Você consegue puxar a máscara, assim, ela sai os pedaços inteiros. Muito legal. Esse daqui é da Dermachem. Ah, tem mais um produto, também da Amor e Make, que é esse Primer Glow, da Max Love, aqui. Ele é pré-maquiagem e ainda não usei também, gente, ó. Ele é um primerzinho, assim, ó, branquinho. E ele é glow, deixa eu ver se ele tem muito brilho. Ah, ele tem um brilhinho, sim, gente, bem suave, assim, mas um brilho que fica lindo na pele, eu acho. E o cheiro é uma delícia, gente, muito gostoso. Pré-maquiagem facial da Max Love. E esses são os recebidos, gente! Muita coisa legal por aqui, muitos produtos incríveis. Me falem quais que vocês querem ver lá no Instagram, quais que vocês querem que eu faça um vídeo testando esses produtos. Escreve aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa seu like se você gostou desse vídeo. É muito, muito, muito importante pra mim, gente, ter o seu like. É a recompensa do meu trabalho, né? Se você gostou do vídeo, escreve pra mim aqui embaixo. Também se inscreve no canal, gente. Vamos fazer esse canal crescer. Eu quero muito, muito, muito chegar aos 100k, gente. Me ajuda. Manda os vídeos aí pras amigas, pra família, pras primas, pras tias. Fala, pessoal, se inscreve aqui no canal da Tami. E me siga lá no Instagram também. Eu estou sempre por lá batendo papo com vocês. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.